Você que tá em casa, você acha que o tal do ladrão é bicho folgado? Pois é. Só que esse usou a moto furtada da loja de eletrônicos pra carregar, sabe o quê? Sabe, cadê a Jaque? Me dá a Jaque aqui. O cara é folgado. Ô Jaque, o cara além de levar a moto, ele levou a televisão onde? Na moto não é possível. Ele só não levou a dignidade do povo aqui, viu Fred? Mas o resto, a pessoa assiste muito filme de super-herói, aí ele se inspira no Homem-Aranha. Aí escala a parede, quase voa, né? Só que aí deixa o rastro, não só do furto, mas o rastro de destruição também. É, porque o cara pensou que tinha poderes, mas não tinha não. Olha só, olha o prejuízo, ele quebrou a parede. Nós estamos no segundo andar dessa empresa, é uma empresa que conserta televisores e etc. Computadores e tal. E aí, o que acontece? O cara escalou a parede do vizinho, subiu, conseguiu chegar na laje, andou igual um gato, um, igual um gato, e aí ele quebrou isso aqui. No que ele quebrou, você não tem noção do que é feira, não. Pegou três computadores, três televisores, o cara foi embora e voltou. E voltou pra quê, Leonardo? Voltou pra terminar o serviço, né? Pra pegar mais? Pra pegar mais. Voltou, vinte minutos depois voltou, levou mais uma TV. E esses televisores pertencem a vocês? TV de cliente. Tudo? Vocês tem nenhum aqui? Nossa, tinha um. A última que ele veio pra buscar era uma nossa. As outras duas de cliente. Pois é, aí ele diz que ele fica sambando aqui, andando pra um lado, pro outro. Aí percebeu que tinha câmera de segurança. O que que ele fez? Na filmagem é bem perceptível, que quando ele percebe, ele acaba arrancando todos os sensores e a câmera também que tem aqui em cima, tem lá embaixo. Todas que tiveram nas alturas da... Onde é que tá a câmera? Tá ali, ó. Lá na frente. Pois é. Aí ele foi tirando, tampando tudo? Exatamente. Aí quando eu cheguei aqui de manhã, não tinha imagem aqui de dentro, aí eu acionei o 190 pra me acompanhar, entrar aqui, porque eu não sabia nem se ele poderia... Ah, tá. Então lá na sua casa você não viu as imagens de segurança? Não, somente quando eu cheguei aqui na porta. Ah, se for alguma coisa, tá errado. Exatamente. E quando eu cheguei, a tranca da porta tava arrancada. Mas você já chegou aqui sabendo que alguma coisa de errado podia ter acontecido? Não, não sabia. Até o momento que eu cheguei aqui... Então você deu um pane nas câmeras, apagou tudo? É o que a gente imagina, né? Sempre tentando imaginar o... E torcendo pra isso. Foi uma queda de energia, foi uma queda de energia. É, mas aí no caso foi o cidadão que veio que fazer esse... Ele já apareceu por aqui como cliente? Vocês já viram ele em algum lugar? Não, a gente, como tem câmeras aqui na frente, a gente até deu uma olhada em alguns dias atrás, ver se ele não tava passando, mas a gente não conseguiu identificar se ele veio aqui, veio outros dias, tá olhando a loja, etc. Esse prédio aqui é seu? Não, aqui é alugado. Então é dinheiro do aluguel, do funcionário? Dinheiro do aluguel, salário, prejuízo com TV. Imposto? Imposto, pagando tudo certinho, direitinho. É o cliente que não aparece no dia que você precisa? Agora some tudo. E aí o que que acontece? Quem vai ficar com prejuízo agora? Agora eu e o André ficam com esse prejuízo e os nossos impostos, a gente fica com aquele sentimento de... Potência? É. Eu acordei com a vontade de... Desistir. Rapaz emocionado, rapaz novo, você tem quantos anos? É novo, gente, tá com aquele sonho de empreender, de ter uma empresa pra ele, um rapaz novo desse, querendo desistir, porque imagina você, não é fácil ser empresário, microempresário hoje, não é fácil. Tudo é dinheiro, tudo é pra pagar, às vezes pega o dinheiro de onde não tem pra pagar essas dívidas que são criadas e ainda mais isso, né? Verdade. Complicado. E me diz aqui, esse sentimento, é a primeira vez que você foi furtado? Essa é a terceira vez que o pessoal entra aqui, mas essa foi a que teve o maior prejuízo, né, pra gente. O que que passa agora no seu coração? Agora é atalhar, né? A gente confia aí na... O Jaque? No pessoal da polícia pra ver se acha, né, que tem a imagem dele. Agora é confiar nas autoridades e trabalhar, trabalhar tem 25. Olha aí, Fred, você também é empreendedor, você sabe que esse menino tá passando 25 anos, já cuida da própria vida, mas numa situação como essa, viu, Fred? É triste. Exatamente. Jaque, eu quero aproveitar, eu não me lembro se você falou, essas TVs que foram levadas, eu sei que tem dele, mas também tem TV de cliente, é isso? Quem são os donos desses televisores? São duas clientes, a gente já entrou em contato com elas ontem, e assim, elas entenderam, né, mas o prejuízo é nosso, inclusive uma delas já tem loja também, já passou por essa situação, não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. 25 anos, o sonho de empreender no Brasil não é pra amadores, já diz o ditado, né? E ele com muito esforço alugou esse espaço, muitos clientes, porque aqui tem muitos aparelhos, o sonho de mudar de vida, né? Aí não desiste não, rapaz, não desiste não, você tem coragem, você é inteligente, mas é triste, viu, Brasil? É triste, porque a gente vê um rapaz com tanta expectativa de futuro, tem quantos funcionários? Aqui é quatro, mais dois terceirizados. Tudo sai do seu bolso? Tudo sai daqui. É o que nos motiva a gente, né, também, não deixa eles desamparados. Não é fácil não, ver uma pessoa entrando, quebrando a parede, pegando como se fosse tudo dado. Pega a vontade, mas não é não, viu, Fred? É assim, nem na feira você põe a mão e leva, você tem que pagar, né? Tem que respeitar a pessoa, é complicado, mas não desiste não, não desiste não. Você vai vencer, já venceu, tá bom? Ó, vem comigo aqui, traz pra mim aqui. Esse rapaz que você tá vendo aqui chorando, que a Jaqueline tá entrevistando aqui, você quer o choro de um trabalhador, de um cara que rala pra pagar suas contas, pra pagar os funcionários, pra pagar o aluguel. Sempre trabalhou direitinho, um menino novo, é praticamente da idade do meu filho, tá empreendendo, tentando, ele tá chorando de desespero. Porque as TVs que foram levadas da loja dele, são TVs de cliente. O cliente entende, só que o cliente quer a TV dele. E ele, como empreendedor, tem a responsabilidade de pagar pelos televisores que foram levados. Aí você vai falar pra mim assim, ah, Fred, mas, cara, uma TV como essa, não custa a mente que é 2.500, 3.000 reais, eu não sei qual que foi levada. Mas olha, isso aqui é o desespero. Porque o cara é empreendedor, o cara é batalhador, o cara é ralador, o cara vai buscar o dele. Aí vem uma miséria dessa aí, aí vem um bandido desse aí, um vagabundo desse aí, pra acabar com a vida do trabalhador, pra tirar o sossego do cara. E aí a Jaque tá lá pra mostrar essa situação, uma de muitas, que nós já mostramos aqui, né, Jaque? Exatamente, Fred, a gente tá acostumado a ver isso, mas assim, a gente nunca fica feliz, né? A gente fica pensando, como que ainda acontece uma coisa dessa? Como que uma pessoa entra em um estabelecimento que não pertence a ele e começa a mexer, pegar, destruir câmeras de segurança? O sentimento de impotência dele deve ser enorme, já que ele não ganhou nada. Tudo dele é trabalhado com muito esforço, desde muito novo empreendendo, né? Arcando aí com todas as responsabilidades de um adulto, de uma pessoa já de idade, ele desde novo na luta, acreditando em dias melhores, e aí ele se depara com uma coisa assim. Primeiro, o pessoal já viu de casa que tinha algo errado, as câmeras não estavam exibindo nenhuma imagem. Com medo, ele ainda chamou a polícia pra entrar aqui e deparou aí com a... Não, detalhe, lá embaixo, no andar de baixo, tem nada, tá limpo lá. Isso, tinha no dia quando ele veio, ontem, né, tinha uma moto, levou... Ah, tem a questão da moto, a moto é de quem? Ela é minha. Sua? Exatamente. E ela tava aqui fazendo o que? Como a gente trabalha buscando e levando equipamento na casa dos clientes, acabou que uma busca ficou pra muito tarde, e o nosso entregador, acabei ligando pra ele, pedi pra ele seguir com o carro da loja pra casa. Aí ele acabou deixando a moto aqui, porque ele tá com a moto, porque eu emprestei, porque ele tá sem carro, e acabou que coincidiu bem no dia que ele veio. E ele levou tudo na moto? Levou tudo na moto, uma televisão enorme, levada na moto, como se não fosse nada. É um absurdo uma situação como essa, né, Fred? A gente fica assim, sem entender nada, porque que isso acontece. Exatamente. Jaque, obrigado, agradeço aí a participação dos dois, a gente fica realmente revoltado, porque são dois trabalhadores, nunca tiraram nada de ninguém, de repente, se deparam com esse tipo de situação, mas pode ter certeza que Deus vai dar em dobro o que esse criminoso levou desses dois meninos aí. Obrigado, Jaque. Ainda tem gente que vem... Ah, Fred, você fala mal de bandido. Eu falo e vou falar. Eu sou do lado do bem. Dá a cara do peba de novo aí, do mão de macaco, olha aí. Você conhece esse carinha seca aí, esse mão de macaco? Ligue pra polícia, pelo amor de Deus. Ligue. Destruindo o sonho dos meninos lá. Ligue pra polícia, faça esse favor, pra sociedade.